Pedem-nos para converter π radianos e menos π sobre 3 radianos para graus. E a primeira pergunta que vos faço é, se fizerem um ângulo que completa uma volta ao círculo, a quantos radianos corresponde isso? Bem, nós sabemos que é 2π radianos. Agora, esse mesmo ângulo, se o medíssemos antes em graus, quantos graus seria? Bem, em graus, uma volta completa ao círculo é igual a 360 graus. Agora, será que podemos simplificar isto? É importante escrever este pequeno círculo aqui mais acima. Isto é, literalmente, as unidades em que estão graus. Pode não parecer uma unidade, mas é. Também podemos escrever a palavra graus, literalmente, em vez deste símbolo. Mas, retomando, será que podemos simplificar isto um pouco? Bem, sim. Tanto 2π como 360 são divisíveis por 2. Por isso, vamos dividir por 2. E com o que é que ficamos? Bem, aqui no lado esquerdo, ficamos apenas com π radianos. E no lado direito, 360 a dividir por 2 é 180. E temos ainda as unidades, que são graus. Então, temos π radianos é igual a 180 graus. O que responde à primeira parte da nossa pergunta. Nós queremos converter π radianos em graus e acabámos de o descobrir. π radianos é igual a 180 graus. Se ainda quiserem pensar sobre isto, π radianos corresponde a meia volta ao círculo. Meia volta ao círculo assim. É realmente a mesma coisa que 180 graus. Então, agora vamos pensar nesta segunda parte. Queremos converter menos π sobre 3 radianos. Deixem-me mudar para uma nova cor. Então, menos π sobre 3 radianos. Como é que podemos converter isto? E vamos lá chegar com base nesta informação aqui. Bem, para descobrir isto, precisamos descobrir quantos graus existem por radiano. Precisamos multiplicar isto por graus. Graus por radiano. E agora vou antes escrever a palavra em vez do símbolo de grau. Caso contrário, fica um pouco mais difícil de visualizar o que é que estamos a fazer. Graus por radiano, então, quantos graus existem por radiano? Bem, nós sabemos que para 180 graus temos π radianos. Ou podemos dizer que há 180 sobre π graus por radiano. Isto vai funcionar. Temos, seja qual for, este número aqui em radianos, vezes o número de graus por radianos. E então, é claro que as unidades se vão cancelar. Os radianos cancelam. O π também cancela. E ficamos apenas com menos 180 a dividir por 3, que é igual a quê? Quanto é que é isto? Isto fica menos 60 e não nos queremos esquecer das unidades. Podemos escrever a palavra graus, que é a única que permanece. Podemos escrever a palavra graus ou apenas colocar este símbolo. Menos 60 graus. Menos π sobre 3 radianos é igual a menos 60 graus. Boa graus. At curly. Buegtis Whereas. Aparece. At navy. Em. List.